From even when I'm far away, I hold you in my arms Gabriel Monteiro, mais conhecido aqui pelas pessoas do canal como Paçoca Estão destruindo os meus sonhos Casou! Posso imaginar o juiz chegando Você promete ser fiel, Paçoca? Mas como assim fiel? Se eu sair de Trisal em uma festinha, estou sendo fiel? Não, Paçoca Isso sendo absurdo Você não pode sair de Trisal em querer se casar Então eu prometo E amar-te e respeitar-te Mas se eu colocar a música da galinha pinçadinha Ficar com uma jubutiniando E colocar uma arma na cara dela Agora vai, agora rola Isso é respeitar Meu irmão, você está ficando doido Você não pode fazer isso com a sua esposa Isso é falta de respeito Prometa Isso eu prometo E na alegria e na tristeza Mas tristeza quanto? Se eu ficar triste, por exemplo Porque não estou saindo em uma festinha regrada drogas E eu ficar triste, posso terminar? Não! Isso não pode acontecer, Paçoca Você tem que prometer Prometa Eu estou prometo E na saúde e na doença Eu tenho que prometer também? Sim! Prometa Mas e se ela tiver a tabaca bichada? Porque eu, quando estava comendo uma angústia bichada Passei HPV para menina adolescente Será que se ela fizer isso também Ela vai destruir os meus sonhos? Prometa, Paçoca Então eu prometo Na riqueza e na pobreza Mas pobre em quando Prometa logo Então eu prometo Para todos os dias da nossa vida Mas todos os dias é muito tempo Prometa, Paçoca Eu tenho que prometer Caso